Muito bom dia pra você, Romy Xavier, bom dia também a toda a nossa equipe, e claro, eu também tô abraçando a toda a nossa audiência ligada e conectada no FM 90.7 da rádio Band News Goiânia com as feras do esporte. Muito bem, Romy Xavier, Vila Nova, que segue aí lutando nesse fim de Campeonato Brasileiro da Série B, claro, não vai chegar a lugar nenhum. Vila Nova não sobe mais pra Série A, não tem como mais. Porém, o que importa ali agora é o planejamento para o ano de 2025, que tá a todo vapor. Muitas coisas surgindo aí no Vila Nova, coisas acontecendo ali nos bastidores, que vão refletir para a próxima temporada. Começando aí por saída de jogadores, já estão confirmadas aí duas saídas para o próximo ano. Eu tô falando ali do lateral direito, o Fábio, o Fábio que tava emprestado para o Vila Nova, ele que pertence ao Anápolis, tinha contrato até o fim de 2025 com o Vila Nova, mas aí o Tigrão decidiu quebrar ali o contrato com o jogador e ele que está sendo devolvido ao Anápolis, vai ali fazer parte do ano do Anápolis. Um ano muito importante, inclusive, o Anápolis vai disputar o Campeonato Goiano e também a Série C do Campeonato Brasileiro. O Fábio deve ser utilizado por lá, porque no Vila Nova não conseguiu demonstrar bom futebol. Outro jogador que também está de saída, que inclusive já está ali devolvido ao seu clube, é o atacante Everton, de 22 anos. Ele que chegou no Vila Nova com muita expectativa, jogador de velocidade que chegou ali emprestado junto ao Red Bull Bragantino. Também teve seu contrato quebrado, seu contrato rescindido e vai voltar lá para o time de Bragança Paulista, não veste mais a camisa do Vila Nova. Agora, outro jogador, mas esse daí ainda está integrado ao elenco, mas não deve renovar. Eu estou falando do goleiro Raus, ele que pertence ao Vasco, tem contrato com o Vila Nova e também com o Vasco até o fim da temporada. O contrato de empréstimo dele vai até o fim desse ano e o contrato definitivo dele com o Cruz Maltino também vai até o fim de 2024. Ou seja, ele fica livre no mercado para assinar com qualquer outra equipe, porém não fica no Vila Nova, ele não vai renovar com o Tigrão. Outro jogador também que não deve ficar no Vila Nova é o próprio atacante Denilson. Ele que chegou no Vila, não conseguiu ali jogar futebol, jogou muito mal nas partidas que entrou, não desenvolveu dentro de campo. Também a diretoria não deve estar aí exercendo essa renovação automática com o jogador. Ele é atleta do Vila Nova, está ali em definitivo com o Tigrão, porém não fica para a próxima temporada. Entre outros nomes, Roms, como o Apodi, o próprio Dunkler também não deve permanecer para a próxima temporada. Chachá, depois do seu recado eu vou trazer mais informações do Vila Nova. Muito bem, está certo Igor. Santiago, a grande jogada, oferecimento, Eurodiesel, seu parceiro especialista em gestão a diesel. Ventura Península, mais do que um endereço, um estilo de vida, ligue agora para a Like Móveis e agente sua visita. 983-23-8200, frutos de Goiás, a fruta do pé para o seu picolé. Auto Peças Brasil, peças novas de qualidade. Agora são dez e trinta e nove, aqui na Rádio Band News FM, Mega Black Friday, na Vesa Renault Duster Incense MT 2025 completo, a partir de cento e sete mil novecentos e noventa, com taxa zero em vinte e quatro meses, na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Peças para tratores na Camargo tem, peças para motores a diesel do seu caminhão e da sua picape, a Camargo tem. A Camargo é seu distribuidor, autorizado MWM. Sim, Igor Santiago. Voltando aqui, Romy Xavier, falando ainda do planejamento para 2025, um jogador que deve permanecer no clube é o atacante Gabriel Silva. Gabriel Silva tem aí 25 anos, fez uma boa temporada vestindo a camisa do Caxias, chegou no Vila Nova em julho, ali em contrato definitivo com o Tigrão, e aí com o contrato até o fim da temporada, mas o Vila Nova deve sim estender o seu vínculo com o jogador, vai renovar o contrato com o Gabriel Silva, é um dos nomes aí que vão permanecer desse elenco para a próxima temporada. E aí, Romy, agora vamos falar um pouco sobre o mercado da bola. Vila Nova que segue aí sondando os jogadores, em sua grande maioria zagueiros, tá bom? Vila Nova que se interessa muito em reformular ali o seu setor defensivo, que não funcionou nessa Série B. Vila Nova é um dos times mais vazados da competição, e aí o Tigrão já planeja ali montar um novo sistema defensivo para o ano de 2025. O nome da vez que surgiu nos bastidores do Vila Nova é o do Vanderson, de 30 anos, ele que tá lá no Paissandu, atuou pelo Paissandu aí em duas temporadas, tem contrato até o dia 30 de novembro, dia 30 desse mês, então, fim da Série B, o contrato dele se encerra, ele fica livre aí para assinar com qualquer equipe. O Vanderson hoje, ele é visado por diversos clubes ali da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Vila Nova também entra nessa briga, é um dos times que está ali interessados em contar com o defensor para a próxima temporada. Então, o Vanderson aí é mais um nome que entra nessa lista dos zagueiros. Lembrando que o Vila Nova já sondou ali o Alisson Maia e também o Thiago Pagno Sá, que também é do Paissandu. Enfim, homens, todo esse noticiário, todas essas informações foram em oferecimento à Clínica Ato. Agora, homens, a Clínica Ato conta com o Hospital Tempo Integral em Senador Canedo Chacha.